Música Hey guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia, esse é o Finax Charmosinhas E no vídeo de hoje é mais um culinário com as charmosinhas E hoje eu vou ensinar pra vocês duas receitinhas bem fáceis e rápidas Que é com biscoito Maria Biscoito Maria E a gente vai fazer alfajor e s'mores Pra quem não sabe, alfajor é o biscoito com leite condensado não Com doce de leite e chocolate E o s'mores é marshmallow, chocolate e o biscoito Então se vocês querem aprender suas receitinhas facinhas, é só continuar assistindo Música Música E depois de colocar os biscoitos aqui, você coloca o chocolate Porque nós vamos levar ao microondas e aí vai derreter, né? Aí coloca aqui E agora o marshmallow em cima Eita, não quer ficar não Acho que eu ia experimentar Tudo bom meninas, tá dando certo, muito certo Põe o chocolate, é assim não É assim mesmo Assim A gente vai levar no microondas por 30 segundos E vamos lá, né? E quando eu voltar E quando eu estiver pronta, eu volto aqui Gente, ó Deixei 30 segundos lá E ele vai derreter Vai ficar assim Ele vai dar um outro Mas não tem problema Já fiz um aqui Aí vou deixar aqui no canto Aí você vai fechar eles Pega mais um E pressiona assim Música Música E olha como eles ficam Fofos Música Que delícia E é bem fácil Só gastou 30 segundos Olha isso E agora eu vou chamar uma amiga Para experimentar Foca aí meninas É difícil de focar hoje meninas Mas Olha que foca gente Top, olha E agora eu vou chamar uma pessoa Para comer comigo Para ver se está gostoso Então vamos lá Então gente Acabou de minha amiga aqui Viu Oi gente Para a gente experimentar Então vamos experimentar Que delícia Vem daqui Good So good A coxa é muito bom Muito bom Nossa Quando você estiver de TPM Faz isso É só 30 segundos Do seu dia Hum Gente Agora a segunda receitinha E essa também é maravilhosa E vamos aqui Vou ensinar para vocês Vamos começar fazendo Quase a mesma coisa Do s'mores Colocando aqui Os biscoitos Aí agora nós vamos passar O doce de leite Que nós vamos passar Igual O manteiga No alfajor E aqui Na meninas Tá difícil Eita Então vamos Eita Caio toda Eu sou muito desastrada Gente Então vamos pegar aqui Pode pegar uma coisa Bem generosa Assim para deixar bem gostoso Bem topper E vamos passar Vamos fechar agora eles Esse daqui é o alfajor simples Porque nós estamos usando biscoito Mas tem um que é com massa Mas esse daqui também é uma delícia E agora gente Vamos para o próximo passo Que é derreter o chocolate Gente Eu vou derreter Toda a barra de chocolate E eu vou derreter no micro-ondas Mas se vocês quiserem derreter no boi-maria É boi ou banho? Banho-banho Eu brincando gente É banho-maria Eu vou derreter no micro-ondas Vou colocar Eu vou colocando de 30 em 30 segundos E misturando até derreter tudo Então vamos lá Prontinho gente Derreti E agora o que nós vamos fazer O passo final Vamos molhar o biscoito aqui dentro Carol tá zoando com a minha cara Porque uma barra inteira só deu 3 coisas Gente é muito pouco né Mas então Vamos continuar Segue o baile né Então vamos levar agora para o freezer E quando estiver pronto Nós vamos tirar Então vamos Gente tá pronta o nosso fajor Foi tão facinho né E foi Ai gente Eu deixei 30 segundos no congelador Ai até ele ficar assim durinho O chocolate E olha como ficou E agora eu vou chamar de novo Não vou chamar não Porque a Bianca é de pijama Agora gente eu vou experimentar Vem o Isaac experimentar Vou chamar a Bifão Já que Abriu aquela pote Então vamos experimentar Isaac Pega um Como que ficou Deixa eu focar em Focou menina Caramba é muito bom Ai eu não sei escolher o meu preferido Gente é bom o que é Caramba é muito bom Esse é o meu preferido Tchau Você gostou dos dois? Então tá Muito obrigada Tchau Gente você vai parar aí Olha que Que delícia Comentários Qual você mais gostou E se você quiser Marca a gente lá no Instagram Que é canal Charmosinhas Oficial E é isso Beijão Até a próxima E deixa o seu like Tá bom Tchau